A Ferro e Fogo Eu já não aguentava mais Viver como eu vivi Sofrer como eu sofri Longe até demais Sozinho vai ser bem melhor Pra que remediar o fim É bem melhor perder Se nada faz doer Como está doendo em mim A Ferro e Fogo não dá Com tanta indiferença vendo a vida passar Tropeços e tropeços pedras do meu caminho Foi só um jogo de azar Palavras e palavras se perderam no ar Com perto dos seus olhos, doce dos seus carinhos Por Deus, tudo acabou Eu já não aguentava mais Viver como eu vivi Sofrer como eu sofri Longe até demais Sozinho vai ser bem melhor Pra que remediar o fim É bem melhor perder Se nada faz doer Como está doendo em mim A Ferro e Fogo não dá Com tanta indiferença vendo a vida passar Tropeços e tropeços pedras do meu caminho Foi só um jogo de azar Foi só um jogo de azar Palavras e palavras se perderam no ar Com perto dos seus olhos, doce dos seus carinhos Yeah A Ferro e Fogo não dá A Ferro e Fogo não dá Com tanta indiferença vendo a vida passar Pedras do meu caminho Foi só um jogo de azar Palavras e palavras se perderam no ar Longe dos seus carinhos 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 Longe dos seus carinhos